E mesmo assim, o aro não empena. Incrível, cara. O negócio é forte. Qual é, rapaziada? Tranquilo? Já faz algum tempo, né? Alguns bons meses aí que eu troquei meu aro, aqueles rios que eu usava, pelo Vezan Markov. E aí eu gostaria de falar pra vocês o que eu achei. E depois levantar um questionamento que eu queria que vocês me ajudassem de verdade, porque eu não sei. Beleza? Aqui, rapaziada. Pra quem tá chegando agora, minha bike é uma Mobfella. E eu tava usando um par de aros rios desse aqui. Eu troquei faz alguns meses, né? Eu fiz o teste porque ele era um aro bem levinho e tal. Eu botei na frente e atrás. Só que, infelizmente, na traseira não aguentou. Então eu vim colocar esse Vezan Markov, que é um aro antigo, um pouco parecido com o VMAX. Só que ele é um pouco mais leve, né? Obviamente eu tirei os adesivinhos de chamas aqui. E, de repente, devia até ter deixado. Mas, enfim, tirei e deixei um pouquinho mais limpo. Mas eu vou te falar o que eu achei aqui desse aro. Ele, com certeza, é mais pesado do que os rios. Só que, assim, mesmo com os raios, sem eu conseguir apertar direito, porque os nipples são aqueles comuns, não são os de alumínio, eles estão quase todos estourados. Não tá dando rosca. E, mesmo assim, o aro não empena. Incrível, cara. O negócio é forte. E, pasmei, eu paguei R$70 no aro. Um preço bem em conta, até porque é um aro antigo que não se vende mais. Então, era uma peça antiga que tava agarrada aí numa bicicletaria aleatória, que eu simplesmente perguntei, tinha, e eu comprei. Pra quem quiser, é o Markolf Pro. E o questionamento que eu queria fazer era o seguinte. Por exemplo, eu paguei R$70 nesse aro, que tem um peso que é grande, tipo assim, Ele não é um aro muito leve, mas é um aro que cumpre bem a função. Ele é bem forte e tal. Só que, por exemplo, vou te dar um exemplo. Naquela bike que a gente montou, de vinte e poucos mil reais, a roda, as duas rodas montadas, eram... Tavam na faixa de uns R$12 mil. Eu sei que a gente não faz nada, não faz nada que exija esse tipo de peça. Entendeu? Então, a gente, naturalmente, não precisa dessas peças. Então, a gente não vai gastar R$12 mil em roda. Só que, essa peça aqui foi R$70 mil. É muito longe de R$12 mil, tá certo? É muito longe do valor. O ponto é que outro dia eu tava num grupo aqui, e aí apareceu um banco, cara. Um cilin de R$1.300. E eu fiquei pensando, puta merda. Por que o banco custa tão caro? E será que alguém paga isso? Alguém paga R$1.300 num banco? Porque, ao ponto que essa roda aí de R$12 mil vai entregar uma performance muito incrível, ela não vai quebrar, provavelmente. Vai ser muito leve. O que que um banco... Qual vai ser o benefício tão grande que você precise pagar R$1.300 num banco? Eu consigo entender que, por exemplo, se você faz uma peça em série, em grande quantidade, quanto mais você fizer, mais barato fica. E quanto mais específico a peça vai ficando, quanto mais material nobre ela vai tendo, mais caro ela vai ficando. Ponto. Isso aí não... E a gente tá em inflação, o dólar tá alto. E tudo bem. Eu entendo que são fatores que fazem a peça ficar cara. Ponto. O que eu tô perguntando é que mesmo, mesmo que a gente não estivesse com a inflação tão alta, mesmo que o dólar não estivesse tão alto, esse banco, por mais que não fosse mil e pouco, ele ainda ia ser muito caro. O meu ponto é, o porquê que um banco precisa ser tão caro e se esse banco vai fazer diferença na sua performance? Se faz tanta diferença? Faz? Eu tô uma pergunta honesta mesmo, eu não sei, tá? Eu queria muito que alguém me dissesse, falasse assim, não, isso é por causa disso, 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 disso. Porque eu, sinceramente, eu não consigo ver propósito num negócio tão caro assim, cara. Porque, desde quando eu comecei a andar de bike, bike é sempre aquele negócio que um compra uma peça, e o outro compra uma peça, e aí um fica mostrando pro outro que tem uma peça mais cara, que tem uma peça melhor. E, normalmente, o rolé mesmo, tipo, o rolé de bike em si, fica em segundo plano. Entendeu? É sempre alguém que tá comprando uma bike mais cara, uma bike mais cara, uma bike mais cara. E o meu ponto é, será que esse tipo de peça é mais pra quem quer performance? Pra quem vai usar, de fato, o negócio? Ou pra quem tá, tipo, querendo comprar uma peça só pra mostrar? Ou quem quer comprar uma peça só pra ter mesmo? Eu sei que você que tem muito dinheiro, vai comprar porque pode. E pronto, acabou. É muito mais de 10 vezes o valor de um banco normal. Muito mais, 20 vezes, talvez. É muita coisa. E existem outras pecinhas que são muito caras também. É porque, na minha concepção, você consegue peças que são interessantes, que também cumprem a função. Obviamente, não são as melhores peças, mas também você consegue uma performance muito boa por um preço muito mais baixo. Que, de repente, você treinando mais, você treinando você como atleta, de repente, você investindo na forma física, ou sei lá, qualquer coisa, você ganha muito mais performance do que você botar esse dinheiro na sua bike, por exemplo. Isso me incomoda um pouco, porque parece que bike é um negócio de gente que fica comprando o troço pra se mostrar. Sabe? Eu tenho essa impressão. Posso estar enganado? Eu espero que sim, mas é a impressão que passa. E eu não sei, se alguém souber me explicar por que existe peça tão cara, é porque tem gente que paga, né? Eu queria saber por que que as pessoas pagam isso. E esse tipo de peça. Tá ligado? Eu gostaria muito. Já é? Alguém me ajuda aí. Eu gostaria muito. E aí